Bom dia, boa tarde, boa noite para quando você estiver assistindo este vídeo. Auxílio Brasil no valor de R$ 470 neste mês de abril. Será mesmo que o governo federal irá pagar R$ 470 de Auxílio Brasil neste mês de abril, como muitos sites estão divulgando aí, sem dar a mínima explicação para vocês? Pois bem, meus amigos e minhas amigas, neste vídeo vocês saberão de tudo isso. Aqui quem está falando é o Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo em nosso canal. Que o nosso Deus abençoe a sua vida. E se você deseja sempre se manter informado de todos os benefícios sociais do governo federal, dentre outros, você tem que estar nos seguindo aqui no YouTube. Pois é, e se você ainda não é inscrito, nem inscrita, não perde tempo não. Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilhe este vídeo com todos os seus amigos, com todos os seus familiares, para que outras pessoas também saibam da real situação. Deixa aquele like maroto que ajuda demais o nosso canal. Então já senta o dedo no like. E se desejarem fazer parte da nossa família lá no Instagram, é esse que está aparecendo aí abaixo, vão lá. Vocês também serão muito, mas muito bem-vindos. E também ficarão por dentro de vários e vários outros assuntos. Tá bom? Sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Auxílio Brasil no valor de R$ 470. Pois é, milhares de pessoas têm me mando essa informação. Dr. Jefferson, eu vi em tal site, eu vi em tal site, eu li em tal matéria, eu vi em tal canal, eu vi em tal vídeo lá no YouTube, que o Auxílio Brasil neste mês de abril será com um valor de R$ 470. Como assim? Teria como você nos explicar esse aumento que está tendo aí? Tem sim, pessoal. Vocês sabem muito bem que nós sempre buscamos as informações para trazer tudo da melhor maneira para todos vocês e de uma maneira onde todos vocês compreendam. Vejam bem, vários sites, vários canais aqui no YouTube estão propagando a seguinte matéria, que neste mês de abril será pago um valor de R$ 470. Porém, as pessoas não estão explicando, as matérias não estão explicando o porquê se fala em R$ 470. Só que aqui, como vocês sabem, nós somos diferenciados, porque nós explicamos tudo ponto a ponto. E não vai ser diferente neste vídeo. O que acontece? Vocês sabem que neste mês de abril, o valor do Auxílio Brasil é de R$ 400. Nem mais, nem menos. R$ 400. Apenas será um valor maior para aquelas pessoas que já ganhavam um valor maior. Aí elas permanecem ganhando o seu benefício com um valor maior do que R$ 400. Porém, todas aquelas pessoas, aqueles milhões e milhões de pessoas que recebiam um valor abaixo de R$ 400, lá em 2021, a partir de dezembro de 2021 até dezembro de 2022, vocês receberão um valor mínimo de R$ 400. E também chegou aí o Vale Gás. É, pessoal. O Vale Gás para milhões e milhões de pessoas que estão recebendo e que já receberam o Vale Gás. E neste mês de abril, nós teremos, sim, um novo pagamento do Vale Gás. Para aquelas pessoas que já faziam parte, como também para as pessoas, os novos aprovados, que teremos também, neste mês de abril, alguns poucos novos aprovados. Então, meu amigo e minha amiga, vejam só algumas matérias que estão rolando aí no site. Olha aí, de sites renomados, tá, pessoal? Primeira delas. Auxílio Brasil. Pagamento de abril pode ter valor de R$ 470. Parcela de abril do benefício terá acréscimo de outros benefícios. Ela diz aqui essa matéria. Vejam essa outra aí, meu amigo e minha amiga. Auxílio Brasil. Pagamento de abril pode vir com valor de R$ 470. Olha aí, essa era mesmo? E essa outra aí? Auxílio Brasil. Pagamento de abril pode ter valor de R$ 470. em tenda. Vejam só, meu amigo e minha amiga. O que acontece? Essas matérias, eles pegam ali os valores médios do que pode ser pago e fazem uma soma total. Eles dizem, olha, vamos somar ali o valor médio do Auxílio Brasil com o valor médio do Vale Gás. Vamos fazer essa soma e vamos dar ali um total para que as pessoas entendam quanto que elas irão ganhar neste mês de abril. Porém, elas não explicam corretamente como é que funciona. E nós aqui vamos explicar para vocês. Vejam aqui logo abaixo esse quadrinho o que é que ele diz. De acordo com o último relatório divulgado pela agência, agência de gás, o preço médio de gás de cozinha, o GLP, 13 quilos, é de R$ 113,24. No período entre 20 a 26 de março. Por que nesse período? Porque esse é o período que o Ministério da Cidadania e o Ministério da Economia, eles fazem o levantamento para ver quanto que irão pagar para vocês de Vale Gás, dependendo ali dos valores. Lá em janeiro tivemos um valor maior, em fevereiro tivemos um valor de R$ 50,00. E a previsão para este mês de abril é essa aí que vocês estão vendo. Vejam só. Com base neste dado que vocês estão vendo aí, o valor do auxílio gás pago em abril deve girar em torno de R$ 57,00 para cada família. Então, se lá em janeiro vocês receberam ali aproximadamente R$ 52,00, agora em fevereiro receberam R$ 50,00, em março não teve pagamento, agora em abril com o aumento do gás de cozinha vocês podem receber R$ 57,00 aproximadamente. Tá, pessoal? É um valor aproximado. E diz o seguinte, logo abaixo, somando ao valor médio, somado ao valor médio do Benefício Auxílio Brasil que foi de R$ 409,00 em março, prestem atenção agora nessa parte que está sublinhada, valor médio. Como assim, Jefferson? Valor médio, como está aí? É o seguinte, o governo federal, ele pega ali o valor que é pago a todo mundo do Auxílio Brasil, as 18,2 milhões de pessoas que recebem o Auxílio Brasil. Ele pega um valor total, até mesmo aquelas pessoas que recebem mais, e faz uma divisão por todos os beneficiários. Aquela pessoa que ganha R$ 700,00, junta todo esse valor com todos os valores que estão recebendo hoje. Então, o governo federal soma todos esses valores e divide pela quantidade de membros, de beneficiários, e vai dar ali um valor médio de R$ 409,00. Não quer dizer que vocês irão receber R$ 409,00. Não, quer dizer que o valor médio que o governo federal está pagando é de R$ 109,00. Por quê? Tem pessoas que ganham mais do que R$ 400,00. Então, o governo diz o seguinte, olha, veja só. As famílias devem receber por volta de R$ 470,00 com a junção dos dois benefícios em abril. Ou seja, volte aqui para mim agora. Pois bem, a junção do Auxílio Brasil, que é aproximadamente, segundo o governo federal, um valor médio de R$ 409,00, mais ali R$ 57,00 do Vale Gás. Então, R$ 47,00 mais R$ 409,00, mais R$ 57,00, vai dar ali um valor aproximado de R$ 470,00. Por isso que essas matérias que nós vimos aí anteriormente, eles disseram, olha, o valor do Auxílio Brasil neste mês de abril, vai ser um valor de R$ 470,00. Só que não é bem assim, pessoal. Esse valor que eles estão falando de R$ 470,00, é um valor médio, tá bom? É um valor médio, e não o valor que vocês irão receber. É um valor que o governo federal soma tudo, divide por todos os beneficiários do Auxílio Brasil, e vai dar aquele valor ali, aquele valor médio, juntando o Auxílio Brasil, como também o pagamento do Vale Gás. E antes que vocês me perguntem, mas, doutor Jefferson, como eu vou saber se eu vou receber o Vale Gás? Como eu vou saber se eu fui incluído para receber o Vale Gás? É simples. O aplicativo do Auxílio Brasil e o aplicativo do Caixa Tem, eles irão atualizar ali, lá no dia 10, dia 12, ali, eles já estarão atualizados. E quando eles atualizarem, lá mesmo no aplicativo, ele vai sair ali o que você irá receber neste mês de abril. Entendido? Tranquilíssimo, vocês já sabem muito disso aí, como consultar se vai ou não receber. Agora, a partir do dia 10, dia 12, é quando o aplicativo ele será atualizado. Então, valores que vocês poderão receber, vão receber, isso já é certo, R$400 do Auxílio Brasil, ou aquelas pessoas que recebem mais, vão receber mais, mas, a princípio, todo mundo irá receber R$400, certo? E as pessoas também que irão receber o Vale Gás, que o Vale Gás vai estar ali entre um valor de R$57, aproximadamente. Isso é que o valor que o governo tem que realizar, tem que pagar. Beleza? Tranquilíssimo? Espero que vocês tenham compreendido este vídeo. Se gostaram do vídeo, já curte, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, nem inscrita, e não se esquece de ativar o sininho de notificações, porque vocês sabem, aqui no canal do Jefinho, vocês sempre terão a melhor informação deste YouTube. Um forte abraço para todos vocês, fiquem todos com Deus, um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Valeu, falou e fui! Tchau! B tchau! Obrigado.